Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A Brigada Militar de TAPES atendeu na tarde desta quarta-feira, 9 de maio, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto na esquina da rua Mauá com a rua 13 de maio. Conforme as informações, o motociclista que não teve o nome divulgado teve um ferimento grave em uma das pernas. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital Nossa Senhora do Carmo, onde segue hospitalizado. O motorista do carro não ficou ferido. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A CIDADE NO CIPO